Salve, salve, salve minha rapaziada, tudo certo com vocês e acho que agora já é oficial, né? Acho que agora já dá pra ter a cabeça em Atlético e Serro Portenho, deixa Paulo Autori de lado, deixa TT de lado, óbvio, assim, importantes cenários, mas no final das contas o mais importante é a gente encarar o Serro, passar do Serro e nesse momento focar em Churinho, focar em Turbi, focar em Benítez, focar em Pires da Moeta e todo mundo que for o nosso adversário pra esse confronto tão importante, que eu volto a dizer, pra mim, o jogo mais importante do ano, acho que dependendo de como a gente se classifique, dependendo da postura que a gente se classifique, o Atlético tem que entrar em campo pra mostrar pro torcedor que vai ser diferente. Quem sabe a gente não compre essa narrativa aí de fazer uma Copa Sul-Americana expressiva, a gente não faz uma Copa Sul-Americana de chegar longe, de brigar por título, mas pra isso, obviamente, tem que passar do Serro. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Free Points, do nosso querido, amado canal Free Points, e eu quero mostrar umas imagens pra vocês antes da gente começar a falar sobre o time que vai encarar o Serro Portenho, beleza? Que são essas imagens aqui. Serro e Fluminense, Libertadores, um jogo que também era importante pro Serro, tá? Não era um jogo que o Serro tava ali como franco atirador, jogo importante, o Serro já tinha conseguido empate com o Fluminense lá no Paraguai, veio pro Maracanã tentar pontuar também, foi um jogo difícil, foi 2x1 pro Fluminense, mas o Serro teve gol anulado, enfim, num momento ali que seria muito sensível pro jogo, né? Mas eu quero mostrar pra vocês alguns comportamentos defensivos do Serro. Um time que tenta marcar saída de bola, um time que tenta incomodar na saída de bola, não é um time que vai ficar no bloco baixo o tempo inteiro, vai tentar recuperar essa bola alta, vai tentar fazer os encaixes individuais, a gente viu um aqui no Marcelo, a gente viu o outro ali no Samuel Xavier, lá no lado direito, a gente vê dois jogadores já numa faixa central pra cada zagueiro, a gente viu um dos volantes do Fluminense tendo que baixar pra pegar bola, então acho que é um comportamento que a gente precisa ficar atento, porque influencia principalmente na fluidez desse primeiro passe, né? E agora mais em bloco baixo, mais em bloco baixo, por exemplo, nesse momento aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lê de 7! Os caras, eles recuam, eles não querem nem saber, mas eu quero trazer um detalhe aqui, olha o Marcelo aberto, olha o Marcelo aberto, olha como o Marcelo, ele consegue um desmarque, atacar com muita gente vai ser fundamental, e se eu não me engano é o lance do gol do Marcelo, esse aqui, tá? Que eu peguei. E outra vez aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 3 na frente da área, de 10 jogadores de linha, 9 estão em fase defensiva, num bloco baixíssimo, não tem profundidade, aqui até tem um pouco a partir da inversão, né? Mas os caras tentam tirar toda a profundidade. Por que eu queria trazer essas imagens aqui pra vocês? Pra explicar basicamente o que vai ser o jogo. O jogo vai ser nessa espécie de ataque contra a defesa, e o Atlético vai ter que, desde lá de trás, ir superando a marcação do cerro, por isso vai ser um jogo que a gente vai depender muito do Fernandinho, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu se eu fosse o Martim Varini, eu fazia uma mudança que eu acho que condicionaria o jogo como um tudo. Eu tiraria o Eric, e olha que o Eric nem tá tão mal com o Varini, mas eu tiraria o Eric, e eu botaria o Christian e o Fernandinho nessa saída de bola. Primeiro pra gente não sofrer na pressão dos caras, dois jogadores que eu acho que sabem jogar bem sob pressão, sabem fazer bem essa transição, e assim, pra gente chegar o mais rápido possível no campo de ataque, ter uma circulação de bola melhor. Então, acho que essa mudança pode parecer uma mudança muito ousada, mas faz sentido, principalmente contra um time que a gente vai jogar nesse cenário, ataque contra a defesa, e um time que, cara, assim, acho que as escapadas dele, a gente tem outros jogadores um pouco mais físicos, caso o Christian não dê conta, mas é o primeiro ponto. Mas nesse bloco baixo do cerro, contra o nosso bloco mais alto, eu tenho algumas preocupações. Primeira delas, depender muito dos pontas. Os pontas vão ser necessários, os pontas vão ser fundamentais. Mas primeiro, a gente não pode deixar os pontas sozinhos no dois contra um. Ponta e lateral do cerro, marcando só o nosso ponta. Algo que a gente pecou nos últimos jogos. Você deixa o ponta numa situação, pô, toma a bola e se vira aí. Então, pela esquerda o esquivel tem que aparecer, pela direita o Godoy é o cara da amplitude. Então, o ponto que jogar pelo lado direito vai ter que encostar um pouquinho no Godoy. Porque eu acho que um grande segredo para o nosso jogo lateral ser infértil é deixar um dois do cerro contra um nosso. Ah, Thiago, mas aí você vai preencher mais a área. Mas você não tem dinâmica. Você tem que preencher a área com os jogadores do lado oposto ocupando as costas do lateral, infiltrando. Isso sim. Beleza? Então, é uma primeira preocupação pelo lado. Segunda preocupação. Não vai ter profundidade. A gente sabe que Canobi ou que Julimar são jogadores fortes de explosão, mas não são jogadores para jogar no ataque contra a defesa. São jogadores de transições, são jogadores de galopadas, são jogadores de corridas maiores. Então, eu tenho uma preocupação da gente procurar muito lado do campo e esses caras não terem espaço para tentar essa jogada num contra um buscando fundo. Porque ir para o contra um buscar o meio, como o Canobi buscou tanto na assistência quanto no pênalti sofrido, eu acho que é até um caminho melhor. Porque ou você vai ter um caminho aberto que você pode prosseguir, ou você vai ter um caminho para se associar. E quando o Canobi traz para dentro e busca associação, ele fez isso muito bem e gerou muitas situações de gol contra o Bragantino no primeiro tempo quando ele achava usar pele nessa entrelinha. Então, no final das contas, eu prefiro muito mais que o Canobi venha para dentro, a gente tem ultrapassagem do esquível para levar a marcação, ou até mesmo para receber essa bola e cruzar. Mas o Canobi indo para fora, o próprio Julimar indo para fora, eu não gosto. Eu nem sei se esses caras vão ser titulares, estou conjecturando aqui possibilidades. Então, eu gosto da ideia da gente atacar mais pelo meio. A bola passar mais pelo meio. O meio ser um setor protagonista até na hora de entender se o Atlético vai atacar por dentro, se o Atlético vai atacar por fora. E eu vou voltar em algumas imagens. Nesse cenário aqui, é um cenário que o Cerro está muito afundado. Muito afundado. Mas num cenário desse, por exemplo, você ter jogadores no meio aqui, tanto para a segunda bola, quanto para essa circulação de bola rápido, buscando o lado oposto para a gente ter esse cara livre do outro lado, é o melhor dos mundos. Mas a circulação de bola, ela precisa acontecer em uma boa rotação. Porque se você busca a inversão, se você busca o cruzamento, dá tempo desse lateral que está afundado sair para te marcar. Então, que o Atlético tenha esse meio dando uma boa rotação, dando uma boa fluidez para tentar sempre buscar o lado inverso, para tentar sempre buscar ou o jogador num contra um ou um corredor aberto ou dois contra dois, que também num dois ali você pode criar uma situação de gol. Eu acho que é um caminho muito interessante. Na ponta esquerda a gente deve ter o Canove, isso não é muito mistério. Na ponta direita eu não sei quem deve jogar. No comando de ataque eu não sei quem deve jogar. Mas vou voltar nas imagens aqui também. Tem que ser um cara que prenda a zaga adversária, bicho. Tem que ser um cara que prenda a zaga adversária. Se você me perguntar hoje, se é para ir com o Mastriani ou o Diorio para o jogo, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho o Mastriani melhor, eu acho o Mastriani um finalizador melhor. Mas eu acho que o Diorio leva um incômodo ali para a defesa dos caras que é chato de você defender, que é chato de você tirar ali toda a capacidade do Diorio, segurar um pouquinho mais, empurrar a defesa para os caras. Então, assim, não sei quem entraria no comando de ataque, não sei quem o Martim Varini vai entrar. Mas, assim, acho que amanhã é um jogo para a gente ir com calma, eu tenho muito medo do Atlético começar a cruzamento, começar a chute de longe. É um jogo para o Atlético, óbvio, ser agressivo. É um jogo para o Atlético saber a hora de atacar a última linha, é um jogo para o Atlético saber sobrecarregar a última linha do cerro. mas é um jogo para a gente ter calma. Começar a desperdiçar a bola, começar a perder tempo, vai ser a pior coisa possível para o Atlético, porque quanto mais o tempo passa e o Atlético não abre o placar, é um jogo mais confortável para o cerro e a torcida também, ela vem para incomodar. Ah, Thiago, então com qual escalação você entraria? Do meio para frente? Fernandinho, Cristian, sem dúvida, ali na base da jogada. Godó esquível nas laterais, sem muito mistério também. Eu entraria com Zappelli de 10, Canóbio pela esquerda, Lucas Diorio, pelo menos num primeiro momento, depois pode entrar o Mastriani se o Diorio não der uma resposta no primeiro tempo. Cara, e assim, é muito difícil para mim tirar o Julimar do time, cara. E é muito difícil para mim tirar o Julimar da equipe. Talvez o Nicão se sinta mais confortável ali, mas talvez, porra, o momento do Julimar, o perigo que o Julimar leva, a capacidade do Julimar de ganhar duelos, a capacidade do Julimar de usar a parte física para gerar desequilíbrio, cara. Ah, mas ele pode entrar com mais gás no segundo tempo? Pode, mas para mim é muito complicado você ter que tirar esse cara do time, mas eu acho que num primeiro momento a decisão mais coerente acaba sendo o Nicão por ali, até por ser um jogo decisivo, histórico do Nicão, mas o time sofrendo eu não pensaria duas vezes na hora de botar o Julimar. O Atlético tem total condição de se classificar. Quero deixar isso muito claro aqui para vocês. Eu sei que o receio existe, eu sei que o medinho existe, mas o Atlético tem total condição de se classificar. E acho que a gente tem que abraçar a narrativa do Atlético Piero, do Atlético Grande Sula, um dos maiores campeões da história, da competição, sabe? Amanhã eu quero ver o Atlético se sentindo grande. Amanhã eu quero ver o Atlético entrando em campo com o peito estufado como a gente já viu tantas vezes na fase de Copas, mas para isso, volto a dizer, precisa que o ataque funcione, amanhã o ataque precisa falar mais alto, o Varini está trabalhando muito essa parte ofensiva, o Varini está trabalhando muito essa dinâmica ofensiva da equipe e eu espero que o Atlético dê esse retorno. Acho que o Canóbio em energia amanhã vai ser uma peça fundamental, acho que o Canóbio nessa loucura que ele vive vai ser fundamental, tentando muito, buscando ir para cima o tempo inteiro, acho que vai ditar muito o ritmo do ataque do Atlético, não vai deixar o ataque do Atlético ficar um ataque burocrático, me vem muito na cabeça o jogo contra o Bolívar na temporada passada, que foi muito a partir do Canóbio que a gente conseguiu pelo menos naquele momento levar o jogo para os pênaltis, acho que os passes vão ser importantes, a cadência vai ser importante, mas o Canóbio é uma peça fundamental e bota o Julimar, bota o Coelho, esses caras que podem acelerar o jogo também nessa casinha. A gente ainda vai ter algumas análises até a hora do jogo, vai ter lives antes do jogo, mas o nervosismo já está batendo consideravelmente.